Música A CIDADE NO BRASIL 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 Quantos nós falamos pra isso? R$ 1,850. R$ 1,850. A R$ 1,770. Seus os heus, R$ 1,720. Seus os os danos, R$ 1,720. Eles falam na modalidade de 1.000 famílias. R$ 1,850. 50 dólares a isso? antes nós falamos pra isso, que ele fala para ele? R$ 1,850. Ei... O senhor me disse 1000$. Ei... Eu não tenho a banc dolar a Cassandra. Ai que dizer? O senhor? O senhor é que vai citar? Você que vai? E bem, vamos lá. Não é isso. Não, não. O que é Samy? Não, não é. Eu não posso... Não, ele pode pensar isso agora. Vamos lá. Papai, tenho que ser muito... pai não foi com amor. Faça ook. Mas porque você não sabeUSTOM, você não perdeu nada muito. Você não perdeu nada. Não, você não perdeu nada, você não perdeu nada. Eu que faço o seu filho. Em dia 20 letrês. Tá até tudo. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Eu não percibo do resto do mundo. É que eu tenho a tua tela. Eu tenho a tua tela falei. Eu sei que ela disse a meu pai. G T I amigos. Os restaurantes estão fechando essa mistika do mundo. Agora eu posso te ouvir? Eu posso te ouvir aqui no русão? Eu tenho a tua tela. Qual que você responde? Por que você vai defender da casa? Você deve defender a família. Se não defender a família. Papança, sou um sage. Lúcio é teu down da casa. Nós temos aqui. Papá, eu não sei que não. Você tem uma vana na poteca. Você tem uma placa da vida abunda. Israél? 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 Vamos lá. Vamos lá. Sois sages. Represente-nos. Papá, calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ata a avião vana-as. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, isso é uma batuza! Mama, não vai mesmo se rotejar. Fale no義. Como qualquer coisa, vamos lá. Como que você está docemente? Você está docemente docemente docemente? Não vai ficar em casa também. Eu não sei, né? Tanto, tem um de reais. Pode pagar 20 mil reais. Tem que não tiver um Sachen. Este parco é você, sei que está ou corrigido? Você está no momento de me explicar! Eu vou te explicar no caso! Olha a 20 letra de alfabetha! Na 20 letra de alfabetha? Quis o que você quer dizer? O que você quer dizer? Você vai me dizer que não estou com o senhor ваши filhos! Mas como você quer dizer? Más isso é o que você quer ver! Acontece em casa, você quer me parar ter ouvido? Quando você fala, você vai lutar. Mas não tem duas letras. Assis-toi. Você não sabe que você não está falando. Assis-toi. 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 Eu não doux. Eu não doux. Tu tens uma par therapeuta. Você é suda! Neste minuto. É que não é meu a mãe. Bom, não é normal? Até queira a mãe. Você não tem o papo de mãe. Você é mais uma pâmela, não é seu pai. Não, você não pode não perder a garganta de sua casa. Não tem como você vai. 20ª letra de alfabria. Não dá para você? Como você? Porque ele faz uma garganta para quem? Tu não morra como você morrer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma mulher que você quer que você não quer. Não sei lá, não sei lá. Vamos lá. É o Pibuela, no Canadá. Você vai lá? Ele vai lá, ele vai lá. Você vai lá, ele vai lá. Ele vai lá. Eu tenho um clube de pampo. Você está aqui, me pergunte, eu tenho um clube de pampo. Ok, vamos lá. Você está aqui, eu tenho um clube de pampo. Você está aqui, a été congolais. Ok, você está aqui. Mas um clube de pampo, não colune entre os puliséis, não colune entre os pulisos, para a benção. Você não vai lá, não se fornecer. E para o bom Gostuado tem a liberdade Gostuado tem a liberdade Gostuado tem a Já a Eternal E a liberdade Gostuado tem a liberdade Gostuado tem a liberdade Gostuado em um país maisAL D glaubias O Gustavo tem a liberdade A days dei Desbut french Cra cabra No pero para respiração וכando vamos pra não o pessoal porque amor graças Obrigado. 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 Nós somos um outro e um outro. Não precisa ir para o grupo. Não precisa ir para o grupo. Você sabe como é isso? É o primeiro grupo de grupo. Obrigado. Não vai nos outro. ам meu deus. Pie deejo,aky de bombe. Come on leva para o concurso. Não vamos para sair nesse sentido. Olha só como aqui e montder. Que vai naquilar? En sinto então! Eu quero te dizer que des coisas nam unten Beautiful. Eu quero te dizer que des coisas namagemismo, eu quero te dizer que des coisas namagemleri, A CIDADE NO BRASIL de raça ale como antes da e Primeiramente. A gente vai fazer isso. Vamos lá! Bravo! Muito obrigado. Temos aqui que o grupo… Papa Lianza. Papa Lianza. O fato é o nome. Não! Não! É porque você quer concorá. Não! Você quer. Quando você entende, você quer. É o concor da Baixão e Zali Poi. Você tem cinco mil dolar na moutor. Eu tenho a ver 20 letras de lucidão Enchim, serão vários Pau se Ex-Pelo, te pêけ você tá na dola Então, estamos no grupo de papa Lianza A gente vai fazer o grupo de papa Lianza Mãe, pai, pai Minha mãe Minha mãe Minha mãe, a minha mãe Minha mãe, eu estou fazendo a-feira Minha mãe 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 Essa é a needed de ser concurs d'E Whatever I want to show Papa, Liantha Não se so Like Não se so like Papa Liantha, Nidha, Talabistou Papa, se soa Maman, Papa, se soa Se soa Você quer que o Mando A suflê Papa Liantha Papa te acerce Ele é meu weakness O que foi que a Liantha O que foi que ela morcada Papa Você tem um... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.